Eu levo meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa fortaleza ele é o socorro bem presente na hora da angústia não importa o que você está passando neste dia não importa entregue a sua vida entregue o seu caminho ao Senhor confia somente nele tudo ele lhe fará na sua vida ele é Deus ele é maravilhoso ele está no comando central de toda a situação ó Deus criador do universo Deus de infinita graça Deus de eterna misericórdia em nome de Jesus eu te peço meu Deus a vitória eu te peço meu Deus as bênçãos dos altos céus pai nós te louvamos meu pai nós te agradecemos nós bendizemos o teu nome tu és digna de toda honra toda glória estamos mais uma vez na tua presença nesta campanha Jesus Cristo venha nos buscar a tua igreja a crama por Maranata a noiva a crama a noiva quer ir embora Senhor tem de misericórdia em nós nos ajude nesses dias difíceis dias complicados dias de trevas dias de densas trevas dias em que o inimigo tem afrontado a tua igreja Senhor quantas heresias tem se levantado quantas mentiras escatológica quantas palácias escatológica tem se levantado nesses últimos dias para perturbar a tua noiva para perturbar o teu povo Senhor repreenda meu Deus esse espírito maligno meu pai ó Deus nos ajude nesses dias complicados meu pai nós cramamos pela tua vinda meu pai nós rogamos meu pai pela nossa reunião com o Senhor visita os teus servos meu pai os teus filhos aqueles que fazem parte do canal João Peixoto canal Lideni Peixoto canal Viva com Deus visita o teu povo Senhor dai vitória meu pai repreenda todo espírito de perturbação maligna espírito maligno que venha perturbar Senhor repreenda meu meu pai ó Deus tem de misericórdia meu Deus nós cramamos meu pai tua igreja crama meu pai Maranata ora vem Senhor Jesus glória a Deus glória a Deus Maranata ora vem Senhor Jesus glória a Deus 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 glória